Olá pessoal, tudo bom com vocês meus amores? Esse é o último vlog de 2017 e eu já vou começar aqui esse vlog mostrando pra vocês como que tá os nossos preparativos aqui pra aguardar 2018 chegar deixa eu mostrar pra vocês aqui a organização que eu fiz aqui na minha sala pra mostrar pra vocês, olha gente, eu comprei capas de almofada novas tava tudo arrumadinho aqui, né Matheus? mas Matheus tá ali, ó, só bagunçando a casa gente, eu comprei essas capas novas pra combinar com o ano novo eu comprei também esses números 2018 pra gente comemorar a nossa entrada de ano aqui em casa tem várias bolinhas espalhadas pela casa, Matheus amando aqui as bolinhas, já estouraram várias meu esposo está fazendo, tem mais bolinhas aqui meu esposo está fazendo um churrasco tá aqui, ó, regado aqui nosso churrasco dá um oi pras meninas gente, pros meninas e meninos, né, pros meus inscritos no canal tem mais bolinha aqui aqui é meu pisca-pisca de Natal pessoal, ai gente, eu fiz a minha unha, ó tá douradinha, fiz a da mão fiz a do pé também, tá douradinha tudo douradinha e eu vou aqui pra cozinha agora mostrar pra vocês aqui a nossa ceia de ano novo, né, que a gente vai ter que papar antes de chegar o ano novo essas tacinhas aqui eu comprei lá no Amigão feliz ano novo gente, essas tacinhas foram muito baratinhas foram 3 reais cada uma e eu amei elas amei principalmente essa daqui não prometo assim que as minhas metas a primeira seja não comer mais pizza, né, pessoal a segunda, tudo bem que eu quero que venha um pouco mais de renda rendimentos aqui pra nosso lar é, viagens, né não temos viajado muito acho que eu nunca viajei com a minha família nem gravei pra vocês e amor amor já tem aqui os 3 coraçõezinhos somos nós muita paz e academia ih, gente, isso tá difícil academia pra mim tá difícil mas tá difícil então eu fiz aqui, gente, uma saladinha fiz aqui uma maionese fiz aqui uma rosco-leitilha fiz aqui um vinagrete tem aqui uma farofinha aquelas farofas prontas e aqui, gente, é o nosso churrasco acabou de ficar pronto esse monte de churrasco aqui a gente vai papar agora e eu vou mostrando pra vocês tudo que vai acontecendo aqui na nossa tarde de domingo, né porque hoje é 31 de dezembro último dia do ano e também, consequentemente vai ser o meu último vlog de 2017 então, meus amores, um bem aaaah gente, tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês olha a surpresa que eu tive hoje de manhã tcharam pra quem gosta, gosta quem não gosta, sai andando meus amores, eu amo caranguejo eu amo, 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 amo caranguejo e meu esposo deu uma saidinha e na volta ele trouxe pra mim então é isso, meus amores depois aqui tem um arrozinho que sobrou sobrou não, né a gente vai guardar e mais lentilha aqui, né que é muita prosperidade bastante prosperidade pra gente agora em 2018 então, meus amores daqui a pouquinho eu volto a mostrar mais pra vocês como é que tá a minha tarde de domingo um beijo se você quiser saber como é que vai ser meu ano novo é só pra você não assistir no vídeo oi gente, voltei pessoal depois daquela churrascada toda que a gente comeu já tá aqui guardadinho que sobrou né, sobrou bastante coisa agora eu vou desenformar aqui esse pudim que eu fiz vou desenformar ele e vou mostrar pra vocês tá bom gente como é que ele vai ficar vou colocar lá na geladeira dessa vez não vou desenformar nada quente tá aqui na geladeira até dei um cochilinho agora, né dormi um pouquinho agora de tarde e aconteceu de esquecer de desenformar ele esqueci até de falar pra vocês agora eu vou colocar ele aqui nessa vasilha que eu comprei e vou colocar voltar pra geladeira com ele vamos lá olha gente viu ele dormi eu dormi, né ele ficou lá na geladeira então dessa vez não teve problema nenhum porque tá geladinho não desenformei quente então ficou assim meu pudim agora eu vou voltar com ele pra geladeira daqui a pouco eu vou me arrumar pra gente esperar o ano novo chegar 2018 daqui a pouco eu volto voltei pessoal gente agora já são 22 horas e 51 minutos então daqui a pouquinho já vai ser a hora da gente se arrumar pra tá aguardando 2018 chegar eu agora vou mostrar pra vocês como esse vídeo vai ao ar vai ao ar depois que a gente fizer as entradas do ano novo eu vou mostrar pra vocês a minha roupitia que eu comprei é a minha do meu filhote e do meu esposo que sou sempre eu que organizo essas coisas aqui em casa e que eu comprei essa semana a gente na correria foi o dia que deu pra mim ir lá lá em Madeireira no polo comercial de Madeireira comprar a minha roupitia eu vou mostrar aqui pra vocês gente eu comprei essa ciganinha nesse estilo aqui que o nome desse tecido é cambraia né que falam mas eu acho que na verdade é imitando gente não é uma cambraia original porque foi um valor muito abaixo do que se fosse uma cambraia original comprei uma bermudinha social no modelo que eu queria eu tinha visto essa bermudinha aqui numa loja por 109 reais e eu comprei ela a 45 lá no polo comercial de Madeireira então ela vai super bem ela tem dois bolsinhos aqui na lateral ó dois bolsinhos e ela é o estilo social ela não tem bolso atrás ela é alta né e por ela ser alta é que ela vai combinar perfeitamente com a minha ciganinha aí eu comprei também sutiã novo calcinha nova mas eu vou mostrar só o sutiã pra vocês que foi super em conta olha que lindo gente esse sutiã ele vem com um um pingente aqui penduradinho ó que parece uma uma pérola mas não é né gente é falsificado claro uma pérola não é um cristal aí ele custou 19,99 e eu comprei o G que comporta bem ó ele é bem legal eu gosto muito de estilo nadador mas nesse modelo que eu gostei não tinha estilo nadador então eu comprei ele normal que aí vai ficar legal aqui na minha ciganinha comprei também pessoal essa rasteirinha aqui como eu vou ficar em casa né eu me apaixonei por ela quando eu vi ela é da Beira Rio gente ó ela é da Beira Rio e ela é douradinha e ela tem umas pedrinhas assim ó transparentes quase no estilo daquela pedrinha do sutiã e ela custou 59,90 então esse é o meu look pra final de ano ficar em casa a roupa do meu filhote do Hot Wheels que ele gosta bastante né filho ele tá aqui vendo eu gravar tudinho pra vocês e comprei essa roupa do Hot Wheels pra ele amarelinha comprei essa bermudinha branca ali a roupa do meu esposo que ele escolheu né chapéuzinho camiseta branca bermudinha azul então é isso meus amores olha daqui a pouquinho eu vou estar me arrumando e daqui a pouquinho eu vou estar voltando pra mostrar pra vocês o nosso finalzinho de 2017 aqui em casa mesmo que a gente sozinho a gente faz a festa então a gente tinha vários lugares pra ir mas como deu aqui no Rio que teria chuva e na verdade aqui onde a gente mora não tá chovendo mas em alguns bairros assim estariam chovendo então a gente preferiu ficar em casa e amanhã a gente vê pra onde que a gente vai então qualquer coisa eu gravo pra vocês amanhã também então é isso gente daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês recebendo 2018 com muita humildade com muito amor e agradecendo por tudo que a gente teve oportunidade de viver em 2017 então daqui a pouquinho eu volto beijo e até daqui a pouco bom meus amores agora eu vou fazer aqui a minha make como eu já tô com a pele pronta praticamente preparada e toda maquiada porque na parte do dia inteiro eu fiquei toda maquiada então eu só vou acrescentar aqui uma sombra de glitter ó um glitter aqui na sombra é tipo um glitter né uma sombra que eu vou colocar aqui na parte de cima vou fazer uma boca né bem marcada bem com batonzão que eu adoro e vou colocar vou colocar mais um pozinho e vou colocar também é um blush um blushzinho só e só gente porque eu já tô com a pele praticamente pronta né no caso eu colocaria só um batom se eu fosse sair mas como é pra réveillon eu vou fazer aqui um olho e eu vou trocar de brinco também olha amor eu vou usar esse brinco aqui que foi o que eu comprei pra formatura do meu filho deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês ele é cheio de pedrinhas furta cor e foi o que eu comprei pra formatura do meu filho então eu vou usar ele na verdade eu ia até passar com esse daqui mas eu acho que vai ficar mais bonito se eu colocar esse apesar de ser pra ficar em casa eu quero me arrumar bonitinho né aqui pra vocês então é isso meus amores agora eu vou fazer esse make aqui meio bagunçado que eu não sou maquiadora e daqui a pouco eu volto já prontinha pra gente ir lá pra nossa varanda esperar 2018 chegar e dar adeus a 2017 então beijão gente até daqui a pouco daqui a pouco eu volto já prontinha pra gente finalizar o vídeo e mostrar pra vocês como que vai ser o nosso final de ano tchau até daqui a pouco enfim meus amores voltei já tô prontinha agora eu vou mostrar pra vocês aqui meu look de final de ano desculpem aí a minha iluminação né já fiz aqui ó meu olho que eu tinha falado pra vocês meus amores aqui foi a ciganinha que eu falei pra vocês aqui foi a bermudinha que eu amei esse detalhezinho da bermudinha com esse franzidinho aqui ó ela veste super bem e aqui a minha rasteirinha né porque eu vou ficar em casa mesmo então foi esse meu look de final de ano meus amores agora a gente vai tirar umas fotos aqui vamos esperar 2018 chegar deixa eu vir aqui pro outro espelho pra ver se dá pra vocês me verem melhor então é isso a gente tá assistindo um pouco de televisão e daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês aqui do nosso final de ano daqui a pouquinho a gente volta beijo até daqui a pouco bom pessoal tá na hora agora já faltam ó faltam 5 minutinhos pra gente esquecer tudo de ruim que passou em 2017 e recebendo as ruídas hoje com toda mãe carinha agora o corpo já tá ali ó com a champanhe a gente vai lá pra nossa varanda vou pegar aqui nossas tacinhas brancas que eu mostrei pra vocês que eu comprei vem Matheus Matheus tá cheio de sono gente aqui é a minha varanda segura aqui Totaça vou pegar lá vou pegar lá com o sandáculo estamos aqui gente aguardando 2018 chegar gente tá chegando a hora de acabar 2017 a gente só tá aqui na 8 7 6 5 4 3 2 1 Feliz 2018 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Boa, Beano! Boa, Beano! Juhuuu! Boa! 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 Então, meus amores, voltei aqui pra finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado de passar esse último dia do ano E agora já estamos em 2018 Quem gostou do vídeo, deixa um joinha pra você que vai gravar muito mais vídeos pra vocês esse ano Gente, vamos aí agradecer a todo o aprendizado que a gente passou Todas as dificuldades e todas as vitórias que a gente passou em 2017 E agora 2018 chegando Tô aqui pra agradecer o carinho de todos vocês Um mega beijo, gente Muito obrigada de coração pra toda essa interação que a gente tá tendo aqui no canal E sempre lembrando que esse canal aqui é muito verdadeiro Porque é vida real, tá gente? Então não tem nada montado É tudo que acontece de verdade Por isso que eu acho que a gente tá tendo um crescimento tão legal aqui no nosso canal E eu quero aqui agradecer a todos vocês E não esqueçam de deixar sempre as suas opiniões aqui Sugestões de vídeos E que o ano que vem, quer dizer, esse ano que já estamos em 2018 Seja muito melhor pra todos nós Com certeza será, né? Vamos batalhar pra isso Então, gente, um mega beijo Fiquem com Deus Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau